Bom dia, bom dia meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Aqui Jim Gomes mais uma vez gravando vídeo para o canal E hoje, domingo, mas só que mesmo assim eu vou trabalhar, né? Porque eu trabalho aos fim de semana, sábado e domingo e às vezes aos feriados Pra quem está chegando aí no canal pela primeira vez Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo E eu vivo aqui na cidade de Loulé, Algarve, sul de Portugal Já há alguns anos E assim é a rotina de quase todos os dias, né? Tirando o dia de folga, que é a segunda e as quarta-feiras à tarde E também, às vezes aos feriados quando eu não trabalho De resto, é assim quase todos os dias Eu entro no trabalho por volta das nove e meia E saio por volta de três, três e pouco Que eu faço horário repartido E lá eu trabalho, eu faço aqui trabalhos de restaurante, né? Uma churrascaria, que aqui chama-se churrasqueira Então sou responsável pela cozinha e tal Faço pratos do dia Sou responsável pela organização da cozinha E tem mais pessoas também que trabalham comigo Aí, pras pessoas que estão vindo pra Portugal Agora ou que chegaram recentemente A maioria dos restaurantes aqui em Portugal Fazem esse tipo de horários repartidos Mas pronto, né? Cada região Talvez pode ser diferente Porém, eu faço assim, né? A empresa que eu trabalho é assim Então aqui tô passando Agora pra ir pro trabalho, né? Já são quase nove e meia Vou entrar agora Domingo é muito puxado Porque a maioria dos restaurantes estão fechados Então dá muito movimento E a correria é total Se vocês também Alguém que esteja assistindo o vídeo Faz aí esse tipo de trabalho Ou já fez Comenta aí no vídeo Dê aí um like E se quiser também subscrever o canal Fique à vontade Subscreva aí esse canal Que eu posto aqui coisas do meu dia a dia Alguns passeios, né? Também quando eu tô de férias Então vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho da vista Da cidade Tô passando aqui Em uma praça que chama-se Os Jardins dos Amorados Essa pracinha aqui Agora de manhã, né? Não tem ninguém ainda Porque tá muito frio Tá 8 graus agora de manhã As temperaturas têm caído bastante Estes dois dias Porque parou de chover Estava chovendo muito Então as temperaturas caíram Daqui vocês têm aqui Essa vista Um pouco aqui da vista de Loulé Eu trabalho ali pra aqueles lados Bem perto de casa Loulé aqui é uma cidade Que ela é bem pacata Tem aí a volta de 20 mil habitantes Dentro da cidade, né? Mas nos arredores há muito mais É um município muito grande Que município chama-se Conselho aqui Está bem perto da praia Daqui dá pra ver a praia Aproximar aqui pra vocês um pouquinho Olha lá o fundo Aquela azul lá Quase encontrando com o céu É a praia Então agradeço muito de coração A todos que vêm assistindo aí os vídeos Aqueles que vêm comentando Deixar aqui um abraço também pra minha amiga Vilma Que é de lá de Teixeira de Freitas Que é a cidade onde é que eu morava no Brasil Então a minha amiga Vilma Que está sempre aí vendo os vídeos Comentando e tal Um grande abraço Vilma e o seu esposo Bom dia Esta aqui é a igreja matriz O céu hoje está bem bonito Apesar de estar muito frio Mas está muito bonito Então pra quem trabalha Nesta área de restaurante Aos domingos Costuma ser aí Bem puxado Esta parte aqui de Loulay É o centro histórico Notas pelas pedras aí Que parece lá As pedras do Pelourinho Em Salvador Capital da Bahia E assim são essas ruas estreitas Porque antigamente Não se passava carro nestas ruas Era só carruagem e tal País bem histórico Então quase todos os dias Eu faço aqui esse percurso Quando eu não venho por aqui Vou por outro lado e tal E às vezes já também fiz várias gravações Aí em outras ruas E se vocês quiserem visualizar aí Vídeos anteriores Vocês vão ver um pouco mais Desta cidade E ver aí Como é que é Se quiserem pesquisar aí Esta região do Algarve A cidade aqui que eu moro Em Loulay Que é uma cidade histórica Então aqui já estou quase chegando perto do trabalho Olha eu aqui pessoal Acabei de sair do trabalho Agora são três e vinte Então como eu disse de manhã Fiz o turno da manhã E agora vou para casa Almoçar porque eu não almoço lá no trabalho Almoço em casa E depois eu entro cinco e meia Para fazer o turno da noite Foi muito corrido Chega estou aqui Ofegante Porque domingo Como eu tinha dito Foi muito puxado Muito movimento E mais correu tudo bem Seguimos ali a volta de uns Talvez uns cem almoços Agora Nesse período E depois a noite Talvez aí mais uns Mais ou menos uns cinquenta Talvez né Porque Às vezes a noite é menos do que Durante o dia E também foi muito Muitos take away Que é comida para fora Muitos frangos Muitas carnes De tudo um pouco Mas aí correu tudo bem E agora vou almoçar E mais logo Vou retornar Para fazer O turno da noite Espero que vocês gostem do vídeo Não deixem aí De curtir Se quiserem comentar Fiquem à vontade E se quiser também Subscrever o canal Subscrevam Que amanhã ou depois Volto de novo aí Com novos vídeos Porque eu estou Devendo aí vídeos Para vocês né Durante a semana A correria Não está dando tempo Mas é isso aí Beijo para todos E até mais Bom domingo para todos Tchau